Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar para que Deus fortaleça você e sua família e derrame todas as suas bênçãos sobre os seus caminhos. Nós vamos fazer uma oração forte para blindar a sua vida e toda a sua família com a proteção do nosso Senhor. Então já deixe o seu nome junto com os seus pedidos de oração que nós vamos orar por eles. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe para levar para mais pessoas a Palavra de Deus. E repita com fé a nossa frase da vitória. Repita novamente e entregue para Deus. Hoje é domingo, dia 4 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, em Tua poderosa presença, para aclamar pela Tua proteção sobre a nossa vida e sobre a vida da nossa família. Senhor, eu sei que muitas pessoas estão sofrendo com brigas e contendas enviadas pelo maligno para a sua família. Satanás está destilando todo o seu veneno para promover a destruição do seu lar. Por isso, entra agora, Senhor, com a Tua providência e faz a Tua obra. Coloca para fora desta casa este intruso que só vem para roubar, matar e destruir. Ó Pai querido, derrama o sangue do Teu Filho Jesus e purifica esta família de toda obra das trevas que está tentando quebrar as estruturas deste lar. Vem com o Teu olho santo, Senhor, para ungir cada um e afastar tudo aquilo que não provém de Ti. Fortalece o Seu casamento, Pai querido, a Sua união. Encaminha os Seus filhos, abastece a Sua casa e traga a Tua provisão. Derrama a Tua fatura e autoriza a Tua prosperidade, porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho aqui te pedir por cada pessoa que ora comigo. Perdoa, Senhor, todos os Teus pecados e traga a Tua misericórdia e a Tua graça sobre ela. Envia a Tua luz, Pai querido, para iluminar todos os cantos escuros e sombrios da Sua alma. Preencha a Sua mente, meu Deus, com a Tua sabedoria e conhecimento. Desfaz, meu Pai, com todos os pensamentos negativos de morte, de suicídio, de depressão e de angústia que Satanás está alimentando dentro dela. Corta com todas as amarras que a impedem de sentir a Tua presença e de se abastecer de toda a Sua força. Destrói os inimigos cruéis e violentos e mostre o Teu poder sobre eles. Enxuga as Tuas lágrimas, meu Pai, e acalma o Teu coração. Proteja cada pessoa da Sua família, debaixo das Suas asas. Traga a fartura para a Sua mesa, meu Deus, o emprego para o Teu sustento. Encha a Sua casa com a Tua provisão e prospera todos os Teus caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 10, versículo 17. E diz assim. Tu, Senhor, ouve as súplicas dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao Teu clamor. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque já ouviu as nossas súplicas e atendeu ao nosso clamor. Abençoa, Senhor, essa pessoa que me acompanha em oração e a fortaleça para que ela não venha cair nas tentações e que permaneça em Teus caminhos. Cubra, Senhor, a sua família com a Tua unção e afasta todos os inimigos que estão tentando Te fazer mal. Elimina, Pai querido, com todas as pessoas que se aproximam com más intenções. Tira as armadilhas do Teu caminho, meu Deus, e todas as ciladas que prepararam para Te destruir. Não permita, Senhor, que Satanás destrua os Teus sonhos e que impeça os Teus propósitos de se realizarem sobre ela. Traga de volta, Pai querido, este esposo que foi embora do Seu lar. Recupera este filho que se desviou dos Teus caminhos. E traga o amor, a compreensão e a harmonia entre todos. Coloca esta família, Senhor, no Teu mais alto monte e a conduza a conhecer as Tuas verdades e a fazer a Tua justiça. Abra todas as portas da Tua prosperidade e traga o emprego para quem se encontra desempregado. Abre todos os caminhos da fartura e abastece a Sua casa com a Tua provisão. Enche os Teus celeiros com a Tua abundância. Coloca o pão sobre a mesa e traga o crescimento na Sua vida profissional e financeira. Restaura, Senhor, tudo aquilo que o inimigo destruiu. Reconstrói os Teus planos e refaz todos os Teus projetos. Derrama, meu Deus, a Tua fonte de águas vivas e inunda esta família com todas as Tuas bênçãos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A Sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita. Porque Tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem traga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te pedimos as Tuas bênçãos para esta semana que começa. Que o Senhor derrame sobre nós todas as Tuas bênçãos, de amor, de fartura e de prosperidade. E que nenhuma obra do maligno possa impedir que os Teus planos se cumpram em nós. Vá na nossa frente, Pai querido, e abra todas as portas e libera os nossos caminhos. Traga a Tua fatura para nós e enche com a Tua provisão a nossa mesa. Que o poder do Teu Espírito Santo venha agora sobre nós e nos abençoe de todas as formas. É isso que Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto